Só que tem muitos eguns que ainda estão ligados às coisas da Terra e vão pedir coisas materiais para poder se servir daquela energia. Salve, meus irmãos. E aí, tudo na paz? Mais uma vez eu venho trazendo para vocês aqui o Fernando Parada. A gente está fumido, mas não vamos deixar de atender vocês aqui. Estamos tentando gravar um pouco mais para vocês. E já deixo avisado, depois desse vídeo aqui, vem vídeo novo do Pai Joaquim. Fernando, boa noite, seja bem-vindo. E vamos ter aquele papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Eu e as olheiras hoje, estou acompanhado hoje. Porque a gente consegue gravar só nesses horários, final de noite mesmo, né, João? E tanto o João cansado quanto eu cansado, mas também a língua tem vida própria. A gente continua falando dos assuntos. Eu estou escondido no escuro hoje. O pessoal pensa que a gente não faz nada o dia inteiro, né? Mas hoje os atendimentos começaram cedo, 8 horas da manhã. Então, mesmo assim, a gente tenta arranjar um momento aí para poder falar sobre alguns assuntos que a gente acha pertinentes. E hoje nós vamos falar de... Vamos falar de Exu, de novo. Vamos falar de Exu, de novo. De novo. Ah, só para deixar avisado, meus queridos. Essa semana vai ter um vídeo de Pai Joaquim. Eu vou fazer um conteúdo também falando um pouco sobre velas. O porquê que a gente vai falar de Exu hoje e o porquê que eu vou falar de velas. Porque eu vejo a necessidade que aparece tanto nos atendimentos como nos comentários. E o Fernando também. E o conteúdo de hoje, ele é muito para tentar trazer uma ideia de que já foi explicado aqui no canal. Mas tem muita gente nova que talvez não tenha visto o vídeo de... Que foi feita uma live. Duas lives, na verdade, como cultuar os orixás e como cultuar Exu em casa. Depois eu cortei e fiz mais dois vídeos. Mas nós vamos falar de novo. Tem aparecido algumas coisas que nós acreditamos que não sejam saudáveis para vocês. Fernando, por favor. Bom. Bom, nós vamos começar assim, pessoal. Se eu dependesse de tanto pitaco que deram na minha vida quando eu era jovem. Né? Meus 13, 14 anos. Eu não tinha entrado para Umbanda. Que foi tanto medo que colocaram em mim. Que é... Não, você não sabe mexer. Bom, eu jogo cartas desde os 15 anos. Então, se eu tivesse obedecido todo mundo, acho que eu não tinha entrado para religião nunca. Você não pode fazer assim. Você não pode acender, puxar o fogo para o teu lado e estar puxando o fogo deles para você. Você tem que colocar do lado esquerdo. Não, você tem que colocar do lado direito. Não, você tem que virar a mão assim. Não, você tem que fazer a mão assim. Sabe? Foi tanta regra que dava medo. E, na verdade, Exu, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo. Vai ser a entidade que vai mais te cobrar. Ele vai ser o seu maior cobrador cânico. Então, não pense que você vai ter Exu do teu lado para poder te facilitar as coisas erradas. Ah, eu quero que Exu me ajude para eu poder lidar com aquele negócio ali que é ilícito. Exu não vai te proteger para isso. Quem vai fazer isso por você vai ser Kiumba. Se você tiver alguém fazendo isso por você. Ah, eu quero arranjar aquela namorada, aquele namorado. Vou pedir para a Pomba Gira. Parem, parem de conectar a entidade Exu, a energia de Pomba Gira, somente a coisas ligadas a sexo. O que é? Tudo que é mulher está ligado a sexo? Então, ela é... Porque no começo, na verdade, vocês podem ver que as entidades se apresentavam de uma forma mais sensual porque os médiuns não entendiam esta energia, porque sempre foi machista essa nossa sociedade. Então, temos uma Pomba Gira? Vamos colocar a imagem de uma mulher pelada lá. Porque a feminização de Bambu Gila, que é uma entidade, uma divindade africana do culto... É banto, né, João? Que é um Exu. É masculino, mas está ligado aos reflúvios da sexualidade. Aí criaram Pomba Gira porque Bambu Gila precisava de um masculino e um feminino. Mas o povo associou completamente a entidade que você usa para fazer a amarração. Então, muito cuidado da forma com que vocês entendem Exu, porque a forma com que vocês entendem Exu é a forma que Exu vai te atender ou não, conforme a sua evolução. Um adendo, Fê. Você pode pedir para o auxílio numa questão amorosa sem o menor problema para Pomba Gira ou para Exu? Ou para a Preta Velha, dá para pedir para as entidades. Isso, vocês entendem que não é uma questão fixa? Por exemplo, Pomba Giras são grandes professores, vocês já viram aqui no canal várias, falando e dando explicações que são agregadoras para a vida, e não apenas numa questão de relação amorosa, mas também para a relação de cura. Em outras questões, trabalham muito, principalmente no emocional, mas trabalham também com outras questões, conforme a necessidade do filho, que essa Pomba Gira guarda, e também das pessoas a quem ela presta atendimento. E a mesma coisa é Exu. Exu é uma entidade muito séria. Muito séria. E o Fernando estava conversando comigo aqui antes, que eu acho que a gente não comentou isso ainda, e eu acho muito bom comentar, porque aqui no canal, vocês já viram vários guardiões, Exus, falando que tem uma série de requisitos para se tornar um Exu, e que ninguém começa sabendo tudo. Uma linha de escala, de evolução, para trabalhar como um Exu trabalhador da lei. Então, muitos dentro desse processo, que são chamados de Exu pagão, que ainda não são de lei, vamos colocar assim, trabalham para um Exu. Por isso que existe também a questão da paga. O que você acha disso? Eu acho que é isso mesmo. Existe um monte de requisitos. Inclusive, eu acabei de atender um... Eu vou falar o nome dele, Stefano. Acabei de atender, ele falou, pergunta para o João, como é que faz para virar Exu? Eu falei, boa pergunta para a gente fazer no canal. Porque ele falou, qual é o processo para se tornar Exu? Eu falei, é uma pergunta boa. Porque tem muita gente que quer morrer e virar Exu. Então, assim, depende do seu karma. Se o seu espírito tem a necessidade e a obrigação de trabalhar nessa linha. E eu acho que precisa você ser uma pessoa muito, mas muito, não tenho nem a palavra para dizer, muito certa na vida, ter eliminado muito karma para você desencarnar e já receber essa oportunidade. Que as pessoas têm uma ideia totalmente errada. Exu é luz, gente. Exu é luz. Trabalha nas trevas, mas é luz. E as trevas é o que mais perto da gente. Um brau. Um brauzão. Vocês têm uma ideia meio errada. E a gente está tentando quebrar essa ideia já faz um bom tempo. E aí o problema está sendo na ritualização. Ah, minha família é toda evangélica e eu não posso cultuar a minha pombagíria aqui. Então eu vou trazer para dentro do meu quarto. Aí vai lá no Mercado Livre. Compra um assentamento de Kimbanda. Bota lá dentro do quarto. Começa a colocar as oferendas tudo ali dentro. E começar a pedir para a pombagíria o que você quer. Isso que o Fernando quis dizer, ele está falando dos ferros, tá, gente? É, é, dos ferros, assentamento, essas coisas que você vai colocando ali. Aí coloca imagem de pombagíria, vira uma coisa. O seu quarto vira um quarto de Exu. E aí você vai perceber que o quarto nunca é lugar para você mexer com religiosidade. O quarto é para dormir, o quarto é para fazer amor, o quarto é para relaxar, mas o quarto não é para mexer com espiritualidade. Até o Feng Shui fala isso. Não é um lugar para você mexer com isso. Se você está dormindo no mesmo lugar onde você tem culto à espiritualidade, você não vai ter um sono legal. E você vai ter influência daquilo que você está invocando. E se você não tem a firmeza na cabeça, e já estou vendo que não tem, porque para trazer os ferros de Exu para dentro do teu quarto, já estou vendo que não sabe muita coisa. Vem gente até mim, olha, minha pombagíria não está me atendendo, eu acabei de perder meu namorado. Onde que você está, suas coisas? Está dentro do quarto. Tem um também que eu atendi recentemente, não recentemente, faz uns meses. Olha, eu botei todas as coisas do meu Exu dentro do meu quarto, que minha família também não aceita. entrou num estado de esquizofrenia tal, que chegava na beira da piscina e pensava que tinha tubarão. Entrou num estado de perseguição mental, que começou a criar um pânico em outras coisas. É Exu que está fazendo aquilo? Não. É você que está invocando entidades ali, a sua pressa, o seu desespero, né? Que às vezes não é nem Exu que está te atendendo. É Quimba. E dependendo do pedido que você faz, vamos revelar para eles, João? Exu que faz tudo o que você pede, porque Exu também não é seu empregado, não é o seu animal domesticado. Tem lá, cuido dele, ele vai fazer tudo o que eu quiser. Tudo o que eu quiser. Não, ele vai fazer conforme o seu merecimento e interesse dele. Porque se ele estiver ganhando alguma coisa com isso, ele também vai refazer. Porque se for para fazer o mal para alguém, meu filho, se for meu Exu, ele te dá uma surra para você aprender a não atacar antes de ser atacado. Ninguém fale. Estou falando demais, né? Depressão até que eu estou bravo. Não, não é. Não é, Bravesa. É preocupação, gente. Desculpa. Existem alguns trabalhos que Exu faz que, na verdade, ele não vai em alguns níveis. Fala para ele quem que trabalha para ele, João. Vamos lá, vamos voltar. Lembra que a gente falou aqui já nessa conversa que algumas entidades aqui do canal já falaram que muitos estão agregados para começarem o processo, para aprenderem a trabalhar como um guardião de uma determinada falange. Então, muitos desses trabalham junto a um Exu, que já é trabalhador, que já é um Exu de lei. O Exu da nossa coroa, por exemplo. Vamos pegar o Iutranca, vamos pegar aqui o seu João Caveira, da minha. Eles trabalham como trabalhadores da lei. Mas eu não sei dizer para vocês, eu não sei se o Fernando pode dar essa informação com certeza, quantos EGUNs trabalham para eles. E quantos EGUNs eles colocam para trabalhar. E com as oferendas que nós damos, eles usam essa energia, não somente para eles, mas também como paga para esses que eles estão trabalhando para auxiliar no processo de evolução. Só que tem muitos EGUNs que ainda estão ligados às coisas da Terra, que vão pedir coisas materiais para poder se servir daquela energia. Então, quando você fala assim, ah, minha pombageira só faz isso para mim porque se eu der uma galinha para ela. Será que é a pombageira que está pedindo essa galinha? Não? Será que esse sangue não é para alimentar EGUN, que ainda tem essa necessidade de coisas da Terra? Então, muitas vezes, esses EGUNs podem até prestar serviço, mas eles estão, eles têm que saber ser cuidados. Não adianta você chegar e pedir, ela vai te mandar lá. O tipo de serviço que você pedir, de repente o Exu nem lida com aquilo. Mas ele vai mandar os aprendizes, né? E às vezes sempre tem algum infiltrado ali, conforme a sua frequência. Ah, eu quero que mate meu namorado. Você faz aquele pedido, você acha que é o Exu que vai te atender? Pode ser um encosto que está ali do lado que vai querer atender aquilo, conforme seu pagamento. Se você der um pagamento para ele, de repente ele pode até dar uma tropeção naquela pessoa, conforme o sentimento que você está emanando. Então, vocês acham, meus irmãos e irmãs, que você que não tem conhecimento nenhum de Umbanda, que você que está querendo as coisas agora, que está querendo aprender, que está querendo começar agora, que precisa fazer um processo de reforma interior para ter o contato com a sua família espiritual, vai fazer uma invocação para Exu, que não seja para algo para a sua evolução, para seu bem. Vocês acham que vocês vão ter uma ligação com o espírito da sua coroa? É. Eu tenho pessoas, por exemplo, que estão chegando agora no canal, ou chegando agora na religião, inclusive. Recentes evangélicos até acontecem. Olha, eu fui, minha família foi evangélica, eu servi o evangelho durante muitos anos, mas eu vi que não tem nada a ver comigo, quero saber qual que é o meu Exu. Me diz o meu Exu aí, né? Filho, vai na Umbanda, vai na religião, aí você vai saber qual é a frequência de Exu que vai te responder. Ele responde nos búzios? Muitas vezes, sim. Eles podem dizer qual é a frequência. Olha, a minha conexão é muito maior com Tata Caveira, maior que eu não conheço aqui. Mas isso vai se consolidar quando você estiver trabalhando como médio dentro da casa, e você vai saber qual é a frequência se manifestando. Ah, eu tenho uma tendência maior para trabalhar com a pombagira tal. Mas não significa que ela já é sua serva a partir de agora. Aliás, é você que é servo dos Exus, né? É uma parceria. É uma parceria. Então, essa coisa de me dar o meu Exu aí, não é muito bem que funciona assim. Eu tenho casos que não deixam revelar. Sim. Tem Exu que só vai falar o nome depois de sete anos. Então, não é... Tem uma mulher aí que se manifesta bastante na mídia, que ela criou uma revistinha aí. Ah, se você nasceu na segunda-feira, você é regido pelo preto velho fulano. Se você nasceu na terça-feira, você é da preta velha fulano. Conforme o dia da semana, você tem a regência do preto velho. Eu não sei onde que essa senhora tirou essas informações. Que não existe padrão para isso. Não. Então, aquilo que eu não sei, eu crio. Não é? Então, tem muita coisa que é dita e que nem existe. Mas tem muita coisa que é feita e está sendo feita da forma errada e o pessoal está invocando coisas complicadas aí que aí sobra para a gente resolver depois, não é, João? Então, quer fazer? Saiba fazer. Já peguei caso da pessoa comprar uma imagem de Exu e colocar do lado da imagem da senhora parecida. E eu estou vendo recentemente, inclusive, na mídia aí, os cursos, né? O curso. Você paga lá o investimento de não sei quanto por mês e você vai aprender todos os mistérios de Exu. Eu acho que até hoje eu não sei. Não sei mesmo. Muita coisa eu peço ajuda para um amigo que me mande para me dar alguns toques. A gente aprende. Muita coisa eu peço para o próprio Exu me dizer. Muita coisa eu pergunto para o João. Muita coisa o João pergunta para mim. Então, não é? A gente troca informações. Muita. Muita. Existe uma linha que faz assim. Não posso misturar Dendê com o mel. Que existe o povo do Dendê e existe o povo do mel. E que não pode misturar Dendê com mel de jeito nenhum. Pois existe oferenda para algum que a gente coloca Dendê de um lado e o mel do outro lado no mesmo ebó. Existe oferenda que a gente faz o padê que vai o Dendê e vai o mel. Então, o que é regra para você necessariamente não vai ser regra para nós. Enquanto nós oferecemos, por exemplo, para Caboclo, você oferece ou para... Até vir para a casa do Ogum, que você oferece uma bebida para fermentar, seja cerveja, vinho, o que for. Eles oferecem Guaraná. Mas é a linha deles trabalharem. Eu respeito. Mas não é a nossa linha. Então, eu não tenho essa questão com Dendê e mel. Pelo contrário. Muitas vezes eu posso Dendê e mel. Porque eu aprendi, e isso é ensinamento de Candomblé, que o mel, ele esquenta. O que tempera é o Dendê. É o mel que dá força. Então, nem sei por que eu entrei nessa questão. Já que a gente entrou nisso, eu criei uma linha de raciocínio para o mel. Porque mel adoça. Mel é um doce que é criado pela própria vida, pela própria natureza, pela abelha. Através do pólen de várias flores. Até aí já tem um monte de elemento trabalhado. Ele é vida. Ele é vida. Ele é vida pura. O ectoplasma, a energia que nós geramos, que é tão utilizada e tão trabalhada, ela é gerada pela queima de açúcar pelas nossas células. Por uma parte da célula chamada mitocrôndria. Ou seja, esse açúcar queimado como energia transformada em ectoplasma é muito mais potencial do que uma energia de um açúcar que é industrializado. Então, são todas as ligações mentais que você pode criar de uma forma lógica para potencializar a sua fé para aquilo que você está fazendo. Tanto eu quanto o João, nós cultuamos leguá. É um ensinamento... Ele já diz para eles o que é leguá, né? Eu coloco mel, eu coloco dendê no leguá. Leguá é de uma cultura de santeria. Mas da forma que a gente cultua, a gente pode comparar a um culto de Barajelú. Sim. Justamente. Eu coloco doces, eu coloco chave, eu coloco estilingue. Mas o Exu gosta de mel. Não tanto, mas ele gosta de mel. E Exu precisa de água. Tem gente que você só dá... Só bebida, só bebida, só bebida. Não deixe faltar água na cotinha do seu Exu. Pelo amor de Deus, não é porque ele tem cede. É um elemento para transformar e para trabalhar naquela questão. O elemento fluidificador que vai auxiliar todos os elementos que estão trabalhando ali. É mais um. A água forma, o vento morre, o fogo transforma e a terra cura. É necessário ter esses elementos juntos para poder trabalhar. Se eu preciso transformar alguma coisa, fazer acontecer, lógico que eu vou utilizar terra e água. Quartinha de barro com água. Se eu quiser fazer um boneco de barro pedindo alguma coisa, e eu tenho provas que isso já aconteceu, a pessoa forma lá um bebê porque eu quero engravidar. Engravida. Eu quero ganhar isso. Faz em forma de, sei lá, de dinheiro. E aquilo acontece? Posso dar uma dica boa? Posso dar uma dica boa? Que eu aprendi a usar. Eu fazia, mas eu não tenho habilidade prática para isso. Você não brincou de massinha? Quem sabe fazer fuchico? Quem sabe fazer fuchico, aquele bonequinho de linha? E fazer um fuchico de um bonequinho daquele, em vez de usar linhos na palha da costa, fica muito bom, viu? Sim. Bruxaria pura. Então, a gente está falando de elementos que podem ser usados e devem ser usados, mas saber utilizar. Tem gente que pensa, meu, Exu não bebe água. Se oferece água, sim, na tronqueira, não pode faltar água. Ai, meu Deus, toda segunda-feira estou eu lá. Então, vejam como é que vocês estão encarando. A gente perturba a cabeça de muita gente. A gente perturba a cabeça de muita gente assim. Porque a gente fala sempre de elementos comuns, como a água, a cachaça. A gente tem o conhecimento, já tem explicação aqui no canal, da farinha, de mandioca, do dendê. A gente pode utilizar batata. Eu já ensinei como fazer batata, como usar, uma oferenda, batata, anis, cravo, canela, num vídeo aqui do canal. Mas a gente tem uma gama de elementos que, sabendo a função deles, você pode utilizar banana. Banana prata, banana ouro, batana terra. Para que a gente oferece um dandá? Para que a gente oferece um obi? Se bem que a gente costuma colocar muito para Exu, varia da cultura. Mas agora é a questão do entendimento e do saber que você tem. Se você está começando agora, não tem um entendimento, você tem que primeiro buscar o teu contato, buscar conhecimento, para que você não faça uma besteira para atrapalhar o seu início de caminhada espiritual. Para que você vai comprar uma coisa que você não tem certeza se é correta e botar dentro do seu quarto mesmo? Sim. O culto do Leguá, ele vem da santeria. Então, eu aprendi com o cubano que eu posso utilizar o que eles têm lá. O que Cuba tem de produção? Uma ilha que não produz, não tem a diversidade que a gente tem. Então, tem a época da manga, tem a época da banana, tem a época da goiaba, eles oferecem goiaba. Goiaba fruta, goiaba para Leguá. Eles oferecem a manteca de coroto, que é justamente o dendê em cima. Eles oferecem um peixe frito. Eles oferecem um bolinho de inhame frito também. O que eles têm, eles oferecem. Mas aqui o pessoal chega e fala, nossa, mas como é que eu vou oferecer goiaba para Exu? Se na cultura lá ele recebe, se eu fizer aqui, ele recebe. E eu ofereço goiaba para Exu, e eu ofereço, para Leguá no caso, né? Para Barajelú. E eu ofereço também para os erês, que adoram goiaba. Com certeza. Ainda mais a goiaba branca. Nossa, o erê fica louco. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu vou fazer alguma coisa para Exu. Eu vou fazer alguma coisa que eu não sei para um orixá. Comece facendendo uma velha e fazendo uma oração. Para perguntar, meu povo, estou começando, não sei. Vem a orientação correta para mim. Não inventa de fazer um estardalhaço, comprar um monte de coisa para você não saber trabalhar. Então, a gente não começa correndo, a gente começa engateando para aprender a andar, para depois a gente apertar o passo. Às vezes, a necessidade, Fernando, a necessidade daquele momento que a gente está vivendo faz a gente ter um ato de desespero. No ato de desespero, faça uma oração. Grite pelos seus. E gritar é falar, meu povo, do jeito que vocês tiverem como verdade. Vocês acham que eu sento na frente do meu altar, na frente do meu toqueiro? Oh, meu pai. Meu povo, está acontecendo isso, 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 me ajuda, me dá uma orientação da forma mais simples e honesta que eu posso fazer. Às vezes, você não pode fazer uma... Eu costumo falar isso na bruxaria. Quando eu não tenho condições de fazer um sabá enorme, eu entrego uma vela diante da divindade, das divindades, e falo assim, eis o meu sabá. Então, às vezes, você não tem como fazer tudo aquilo, mas acende uma vela. Se não tem vela, pensamento, pensamento de gratidão, do pedido, firmeza. Muita gente está tocando fogo nas casas, esquece a vela acesa lá. Então, por favor, acendam sempre suas velas com a administração. Depois, a culpa não é de Exu, não. Com certeza. E não só de Exu, como em qualquer outra entidade que você acender uma vela, use um copo. Se você mora em apartamento, mantenha a vela acesa enquanto você está em casa. Não saia para evitar a qualquer possibilidade de acidente e que você crie uma impressão errada de uma religião por causa de um erro seu. Sim. Vamos piorar a situação. Vamos piorar um pouco mais essa situação. E o piorar a situação, meus irmãos, é justamente por um carinho e um cuidado a vocês. A gente já falou disso e a gente vai falar de novo. Vamos fazer um trabalho para Exu do Ouro para a vida melhorar? Vamos fazer... Tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma oferenda, tem que fazer um assentamento para Exu do Ouro. Fernando talvez tenha divergências do que eu vou falar. Por isso eu quero falar primeiro sobre isso. Existe sim uma falange de Exu do Ouro, Guardião do Ouro Sagrado, que trabalha gerando não somente uma questão financeira, mas todo tipo de prosperidade nos médiuns, que são filhos dele, e num trabalho junto à espiritualidade em geral. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem seu guardião, seu guardião independente de quem seja, ele é o seu Exu do Ouro. Não é o Exu do Ouro de outra pessoa. Não é o Exu do Ouro de outra falange. Não é o Exu do Ouro do seu amigo. Exus, por exemplo, eu sou amigo demais do seu Tranca, do seu Tranca Rua, do Fernando. Eu adoro ele. Mas eu posso pedir tudo o que eu quiser para ele. Mas quem vai deixar ele trabalhar junto ao meu, é meu. Se o João falar não, não vai. Sim. Não vai. Então... Quem disse que eu não concordo com você? Eu concordo com você, viu? É que você fica invocado de falar da falange de Exu, do Exu do Ouro. E eu acredito dessa forma. Agora, quando eu preciso de dinheiro, eu peço, meu pai, socorro, me ajudo, está precisando, acontecendo isso. Eu não vou pedir para o seu Tranca. Numa conversa com o seu Tranca, eu posso pedir, ô seu Tranca, me explica sobre isso. Se o senhor puder me dar uma força para uma situação que eu estou passando, é bem-vinda. Muito obrigado. Mas quem autoriza, quem não deixa de autorizar é o Exu da sua Coroa, meu irmão. Agora eu vou falar o que eu penso de Exu do Ouro. Existe uma corrente de Exu do Ouro. Eu tenho minhas firmezas para Exu do Ouro, mas eu vivo o Exu do Ouro. Isso aqui é hormus. É um ouro monoatômico. Eu bebo hormus. Existe o ouro coloidal. Eu também me alimento de ouro coloidal. É um elemento puríssimo. Os próprios egípcios consumiam ouro. Dentro dos fundamentos que eu tenho do Exu do Ouro, eu tenho pedaços de ouro. Pouco. Mas não é rico. Mas tem um pedacinho. Eu comprei um pedacinho de ouro que é do tamanho menor que a minha unha do dedo mendim. Você pode usar folha de ouro, viu, João? É ouro aqui. Folha de ouro também é ouro. Então, você pode cultuar o Exu do Ouro, mas também com outras intenções. O que é o ouro? Não adianta você pedir para o Exu do Ouro te trazer dinheiro, sendo que não vai te trazer sabedoria. O que que, alquimicamente, é a transmutação do chumbo em ouro? É a sabedoria, conhecimento, é isso que é alquimia. Então, não adianta você não ter sabedoria se você não sabe mexer com aquele ouro. Então, você ah, Exu do Ouro me traz ouro. Aí você vai, gasta tudo, compra tudo com a picanha, com o sapato novo, com a bolsa nova e sendo que você tem outras prioridades. Não que essas não sejam, viu, gente? Mas as pessoas acabam se empolgando com aquele dinheiro. E aquele dinheiro, o dinheiro é uma energia. Então, eu peço ao Exu do Ouro a energia e a sabedoria para lidar com a energia que eu já tenho certeza que está vindo até mim, que é a energia de troca pelos trabalhos que eu faço. Mas, pessoal, não, Exu do Ouro agora inventaram o Exu do Diamante. Que assim, tudo aquele negócio, existe uma entidade, Exu de Diamante que eu já vi, mas que ele está ligado às festas, está ligado a... Assim como o Carangola está ligado às músicas, à festividade, ele também está ligado a essas coisas finas. É um Exu fino. Mas não significa que tem o Exu do Ouro, o Exu da Prata, o Exu do Diamante, o Exu da Ametista, o Exu de tudo, o Exu da Zircônia, do Nióbio, né? Saibam entender. Porque, imediatamente, quando você fala assim, tem o Exu do Ouro, alguém fala, ah, mas o meu é do Diamante. Sempre alguém vai vir com uma história estranha. É que nem a história que a gente dá do... dia primeiro a gente assopra a canela para dentro de casa. Aí já vem alguém lá na bruxaria e fala assim, não, mas se você não assoprar pimenta antes, na lua minguante, o que você está fazendo vai acontecer o contrário. Para mim, nunca aconteceu o contrário. Isso é mole. O mês que eu não fiz foi quando eu não ganhei dinheiro. Isso é mole de resolver. Vê se você concorda. Fernando, meus irmãos e irmãs, eu gosto de tomar valores da magia que eu vou fazer. Vou soprar a canela na lua minguante. Eu assopro a canela que tudo aquilo que é pobreza da minha casa saia e que entre a fartura. Eu chego na lua cheia que tudo que é prosperidade entre e cresça e que toda a prosperidade da minha casa cresça. Se eu estou numa lua minguante, eu posso pedir para minguar a pobreza e que entre a riqueza. Se eu estou numa lua cheia, eu posso pedir cada vez mais a prosperidade cresça. Se eu estou numa lua cheia, eu posso pedir saúde para alguém. Se eu estou numa lua minguante, eu posso pedir a morte, a destruição, a erradicação da doença que está atrapalhando o caminho da pessoa. É só saber a forma de trabalhar. Dia primeiro do mês a gente sempre fica espirrando o dia inteiro aqui, que eu compro quilos de canela para a gente assoprar. Aí vai chegar alguém da bruxaria. Gente, eu também pratico bruxaria. Ah, mas você não pode assoprar, porque assoprar significa banir. Eu já discuti isso com o próprio autor que escreveu. Eu falei, mas na página tal, você está falando que para tal feitiço você tem que assoprar. Isso aqui não é para banir mesmo. Então ele se perdeu. de um autor chamado Scott Cunningham. Agora, o que que é quando a gente pega, acende o charuto, o que que a gente faz? Nada mais é do que... Não é? Não é a tua força de vida, o teu axé, a somada energia do teu alimento que tu está botando ali para fortalecer a oferenda que você está fazendo? Ectoplasma. Sim. Seu ectoplasma. Ectoplasma é da entidade que está fumando. Sim. Não adianta nada você acender, você nem acender. Tem gente que não acende. Vai fazer oferenda, não acende o charuto, deixa só o elemento lá. Não adianta você oferecer e não dar pelo menos três baforadas lá para poder... A gente fala que o espírito flui melhor na fumaça, assim como o peixe nada bem nas águas. Então quando você joga o seu ectoplasma com aquela fumaça, você está invocando aquilo que você quer e jogando a sua vontade. Mas tem gente que tem medo, tem gente que não faz. inclusive tem gente... Muitos cures na fumaça é melhor. Tem um caso de um rapaz também que já peguei, vem de uma religião evangélica, e ele quase se entuchicou de fumar tanto charuto dentro do carro dele, e ele não mora no Brasil. Eu falei, mas por que você está fumando? Ah, não, mas eu estou honrando o Trancarrua fumando esse charuto dentro do meu carro. Eu falei, não filho, mas não é dele ter o carro que o Trancarrua está honrando, você está se viciando. vai lá encruzilhada, acende, dá três baforadas e deixa lá para ele, ele vai saber o que você está pedindo. Então o pessoal... O povo cria, o povo vai criando, nós estamos honrando ele. Assim como tem um outro aí que de fim de semana bebe, 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 bebe e está falando que está bebendo com os exuxos. O magismo, beber, qualquer vício que você tenha, você não pode usar como desculpa a sua religião. Eu tenho, por exemplo, eu fumo. A dificuldade é minha. não tenho nada a ver com a minha religião. Eu bebia, tomava uma cerveja, eu comecei a trabalhar dentro da Umbanda, comecei a trabalhar com Exu, eu não gosto mais de álcool. Foi comigo, comigo aconteceu assim, ainda continuo o trabalhismo. Um dia, eu me livro dele, mas é, culpa é minha. Não tem nada a ver com a minha espiritualidade. É uma questão, a primeira coisa que você pode fazer para tentar se melhorar é entender os seus erros e tentar superar eles. e não usar aquele fator de desculpa ou a culpa é minha ou coloca em quem eu quiser. Outra coisa que eu queria dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa está com a vida dela toda destrambelhada, principalmente na sua vida afetiva. Aí chega lá no terreiro, quer trabalhar com a pombagira para poder dar conselho para os outros. Muitas vezes esse próprio... Eu já vi isso acontecer. O médium não consegue resolver a própria vida, mas na hora que está cuidando da vida dos outros, está dando palpite. Então vai resolver primeiro a sua vida para depois deixar, porque muitas vezes é metade dele que está falando, não é nem a entidade que está falando. Ele está querendo dar pitaco na vida dos outros, não está bem incorporado. Então, quando você estiver bem com a sua cabeça, você venha para o desenvolvimento. Porque se a sua cabeça está ruim, Deus me livre de tomar um passo com você. Exato. Entendam. Meus irmãos e irmãs, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho com a espiritualidade. Eu não me coloco na capacidade de julgamento de quem está incorporado e quem não está, quem está mais e quem está menos. Eu estou dentro de um trabalho de espiritualidade, eu estou ali com a minha fé. E quando a gente vai fazer um trabalho de espiritualidade, a gente vai tentar fazer o nosso melhor com a nossa fé e com os nossos. No evangelho, não diz que cada um é responsável por sua salvação? Então, na banda, cada um é responsável pelo seu contato e a responsabilidade que esse contato vai ter sobre a própria vida e a vida de outro. Então, a partir desse momento, eu converso com alguém que se diz incorporado e que eu vou acreditar que está incorporado. Receba um conselho que eu não acredito que seja ideal para mim? Muito obrigado. Mas eu não vou seguir. Mas eu não sou aquela pessoa que vai dizer que não acredito nisso. Muito obrigado. Eu tenho o discernimento de saber se aquilo é correto ou se não é correto para a minha vida. Os três crivos. Da bondade, da necessidade e da sabedoria. É isso? Exatamente. Você já recebeu aquele conselho que é um esporro tão bem dado que você para e pensa como é que eu nunca pensei nisso? Já aconteceu comigo? Dos meus até. Como também já recebi principalmente da entidade da minha mãe de santo. Nossa, como eu já recebi palavras muito bonitas que não se condiziam comigo no momento e na época que eu as recebi. então vamos ter esse entendimento. Vamos entender que cada um está fazendo o seu trabalho. Isso está dentro da espiritualidade. Vamos entender que é o máximo em verdade porque se não for se não for a gente sabe a pancada que leva e a gente atende porque a gente nem sempre acertou. A gente errou também no passado e a gente recebeu a educação para não errar mais e a gente se esforça. Não é quer dizer que a gente não erre mas pelo menos se a gente errou é tentando acertar. não é forjando o erro. Vou dar mais um exemplo. Meu desenvolvimento foi no interior. No dia que a gente terminava um trabalho de esquerda faltando 20 minutos para a meia-noite e o Exu na última hora falava assim eu quero essas velas acesas na encruzilhada meia-noite em ponto. A gente saia disparado para encontrar uma encruzilhada que fosse de terra para poder fazer isso. quantas vezes o povo não jogava farol alto em cima da gente chamava de maconha de macumbeira por estar fazendo isso aí e a gente tá bom hoje em dia está sendo assim o Exu qual o ponto de força que Exu trabalha na encruzilhada mas eu posso entregar no mato? Aí você já vai vendo porque existe Exu para tudo existe Exu da Macaia Exu do Mar existe Exu do Rio existe Exu que recebe na encruzilhada no cruzeiro na Calunga no porto de cemitério enfim cada um tem o seu ponto de força ah, quero entregar no mato pode? não mas por que que não? a resposta é, mas Exu ele é tão sábio ele não sabe que eu tô entregando naquele ponto porque ele é versátil filho, o ponto de força deste Exu é neste ponto aqui ah, mas eu fui perguntar para outro pai de santo e ele me falou que ele recebe lá em outro lugar enquanto a pessoa não ouve o que ela quer ouvir e eu vou te dizer porque que muitas vezes a pessoa quer entregar no mato porque dentro do mato você faz a sua oferenda e ninguém tá vendo você fazer porque se você fizer uma encruzilhada conforme eu fazia vestido de branco porque eu vou de branco né e se levar farol alto levar xingamento críticas tudo isso faz parte da minha fé a pessoa entrega no mato que é pra não ser vista muitas vezes eu vejo muito isso então quando vocês pedem pra eu ou pro João pra fazer um ebó você pode ter certeza que a gente leva esse ebó lá no lugar onde tem que ser entregue e a gente vai não vai vestido de camisa polo e calça jeans a gente vai de pai de santo e a gente faz aquela oferenda conforme tem que ser feita e muitas vezes nós vamos ser cuspidos humilhados xingados e a gente sabe que a nossa força tô com o Exu ali você pode falar o que você quiser pode quebrar meus ossos mas não vai quebrar minha fé então tem muita gente que quer fazer conforme sua conveniência você sabe uma coisa que ajudou muito a gente a superar isso meu irmão foi a gente ter criado a nossa tronqueira em casa ajudou muito a gente a gente poder fazer isso então a gente já não tem tanto essa dificuldade como tinha anteriormente mas quando a ordem vem sim não dá pra desobedecer eu tenho o tronqueiro em cima e embaixo eu tenho o das moças aqui embaixo dos meninos lá embaixo e tenho o do terreiro mas quando fala isso aqui eu quero na beira da estrada se eu te diria recentemente isso aqui vai ser feito no trilho do trem eu tive que ir no trilho do trem ah mas vocês entenderam porque que a gente cobra que as vezes tem que entregar lá na outra cidade que fica meia hora daqui pra poder entregar uma coisa no trilho do trem mas eu tenho que subir no morro mais alto aqui porque minha cidade tem morro levar lá em cima da montanha a gente leva então cada coisa tem o seu ponto quando dá pra entregar sem algo que dá eu não gosto de fazer sujeira eu entrego mas as vezes eles vão falar quero o elemento barro ali então você tem que fazer eu tô falando de uma forma mais incisiva hoje gente mas não tô bravo não eu acho que eu tô encostado mesmo a gente não fica bravo a gente fica preocupado porque a gente tenta passar aqui é o canal que a gente trabalha então a gente tenta passar de acordo com aquilo que a gente acredita e que acha que pode ser saudável e seguro pra vocês e que funciona pra gente que a gente faz e aqui não tenham dúvida da forma que nós passamos pra você é da forma que nós fazemos aqui no canal já tem muito vídeo mostrando dessa mesma forma que nós estamos falando aqui então tenha o carinho de ai eu quero saber como é que eu faço um trabalho pro Exu já tem aqui no canal explicado como cultuar o seu Exu em casa como cultuar o seu Orixá em casa já tem explicado dá uma olhadinha nos vídeos como acender uma vela como eu vou fazer um vídeo novo sobre isso tentando ser mais específico e fazendo coligação vou fazer coligação entre a Umbanda a magia a vibração do som e as cores tudo num vídeo só sendo que já tem isso tudo aqui no canal então é com muito carinho que a gente faz isso porque a gente vê a necessidade de acordo principalmente com os comentários é porque a ansiedade da pessoa faz assim ah meu Exu é tiriri ah se ela não comprar a imagem do tiriri ela não consegue manifestar a fé dela e aqui primeiro que aquela imagem de nem tem a ver com o seu tiriri que ultimamente antigamente não sei como é que está atualmente é uma cara de triângulo com orelhão com todo torto aquilo ali é o tiriri é todo todo invertido isso era do século passado né lembremos que os Exus são seres humanos eles não são animalizados mas não eu tenho que comprar aquele que eu vou colocar aquele eu vou colocar na minha sala pra afrontar a minha avó ai meu pai do céu então tem essa coisa de a geração de hoje principalmente que é bater no peito e falar é minha fé tem que ser é manifestar a vontade não consegue fazer de uma forma discreta né ah me xingou eu parto pra cima não é assim gente você faz da sua forma em silêncio não está escrito que quando você quer fazer uma oração no Espírito Santo você entra e faz em silêncio não precisa ficar gritando lá dentro lá da igreja lá fora pra todo mundo ouvir é em silêncio e que ele vai te ouvir é a mesma coisa na minha minha forma mais discreta que eu vou fazer saber ousar calar e fazer o nosso trabalho ah vamos olha que legal vê se você concorda comigo cultuar Exu cultuar Exu você acender a sua vela fazer a sua oferenda é fora de casa se você não tem não pode fazer isso fora de casa atrás do batente da sua porta como eu já ensinei aqui tem pessoas que fazem na sua área de serviço porque é um apartamento mas tem aquele espaço ali só pra eles só pra eles eu não sou muito fã dessa questão mas é temos que respeitar é uma área de descarrego é uma área de descarrego sim temos que respeitar não é muito não é igual você tem no banheiro pelo amor de Deus eu já vi gente colocar a imagem de cigano no banheiro pra poder esconder quando a visita chega ai meu pai do céu você cortou até o meu vai volta deixa eu tentar voltar é eu me perdi do ponto de Exu atrás da porta do ponto de Exu atrás da porta mas você não me compre uma coisa que você não sabe ah lembrei voltei 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 você cultua Exu dessas formas fora de casa no ponto no lugar que você criou mas agora a tua oração o teu bate-papo mental com ele você pode fazer durante o teu dia no metrô o Fernando lembra eu trabalhava em dois empregos depois eu saí de um fiquei só em um e vocês acham que no meu decorrer do meu dia eu não estava mentalizando pedindo ajuda conversando com a minha família espiritual porque é muito fácil e eu até aconselho para quem está começando você tirar o momento no silêncio de noite para você naquele momento antes do seu sono de você fazer a sua oração fazer o seu contato agradecer e pedir a sua espiritualidade é legal mas somente aqui em oração talvez até verbalizando seja bom mas quando você não tem o tempo do silêncio você tem que saber gerar o teu silêncio no meio do furacão que está à tua volta é saber trabalhar toda a tua energia que você muitas das vezes está no olho do furacão e você não pode ser deixado levado por ele você tem que estar centrado para saber manipular aquela energia a teu favor isso é um estudo que leva anos sim, sim outra coisa a influência de outras religiões dentro da Umbanda eu vi gente que se encanta com a Umbanda mas saiu da igreja mas a igreja não saiu dela aí ela faz os cultos dela lá e a própria Pombagira lá fica falando não, mas o fim está próximo você tem que se preocupar que você tem que se salvar você entendeu? isso é um exemplo do que está acontecendo isso é um exemplo outra coisa a pessoa que vem da religião do kardecismo e chega aqui eles detestam ser chamado de kardecismo tem que ser chamado de espírito a gente não é, né? aí eles chegam aqui olha minha Pombagira mandou esse texto aí você vê aquele texto rapaz isso aqui é o próprio Emmanuel falando então assim um puxa pro lado dele o outro puxa pro outro por causa de suas origens mas vão dizer que a Umbanda tem fundamento é preciso preparar quando pisaram aqui adapta-se a essa religião não trazendo a sua pra cá o que a gente aproveita do kardecismo é a doutrina do livro dos espíritos livro dos médios e o evangelho segundo o espiritismo e ai daquele um bandista que não lê esses três livros a gente aproveita pra nossa melhoria individual pra aprender melhor e fazer melhor em verdade aquilo que a gente vai estar aprendendo a fazer na Umbanda ah, eu fiz um comentário mas deixa eu me descomentar lembrando que o livro dos espíritos foi escrito em 1857 uma época onde havia preconceito principalmente contra os negros e você vai ver comentários do próprio Kardec ali dizendo que é uma uma raça que não tem evolução que o branco tem então tá errado porque quem escreveu isso foi passou pelas mãos humanas não é divina igualzinho a bíblia todo mundo fala que a palavra de Deus não é a palavra do homem botando pra boca muita coisa na boca de Deus hoje nós temos a mais comum a bíblia do rei James eu não lembro quem reescreveu ela antes mas teve duas reinscrições conhecidas mas não vem ao caso mesmo que não seja algo perfeito é algo que se você pode utilizar pro seu bem pro seu desenvolvimento pra você e pro seu próximo é certo é um começo de caminhada que agora Fernando muita gente não tem o entendimento do que ela pode estar vindo a fazer pra estar desenvolvendo isso por falta de oportunidade de ir no terreiro por não conhecer um terreiro então na dúvida seja minimalista na dúvida seja minimalista faça uma oração peça ajuda aos seus no tempo certo essa ajuda vem e você pode pedir de tudo eu só oriento e peço não peçam mal pra ninguém você pode tudo é digno desde tudo é lícito menos que faça mal a você ou a seu próximo e uma questão onde nós pelo menos eu sei que o Fernando faz e eu também faço a gente mistura culturas por exemplo a cultura da Umbanda com a bruxaria que a gente pratica eu misturo e dá muito certo com a santeria eu boto com a santeria com a santeria dá muito certo quando nós fazemos uma como eu expliquei a questão do mel aqui nesse vídeo quando a gente cria uma ordem lógica e essa ordem lógica dá a impressão da certeza que está fazendo certo ou seja trabalhar a tua lógica com o teu emocional e isso potencializa a tua fé potencializa a magia que você está fazendo sim não somos donos da verdade né João nós estamos fazendo essa coisa evitem exageros tem gente que já está trazendo bife de fígado para dentro do quarto entendeu então pega leve pega leve porque você não sabe o que você está chamando ali dentro às vezes você não está com a conexão boa com a chuva você está pedindo uma coisa que nem é lícita e quem está te atendendo ali é um perdido ele vai se alimentar daquele fluido e vai encostar em você aí passa para o terreiro para poder tirar lembrando que o perdido ele está por afinidade a sua energia por querer cobrar algo de você de outra vida tem uma possibilidade por gostar de você ou por afinidade energética e aí é a questão do entendimento e do contato com a espiritualidade para que você possa como todo mundo fala despachar ou se livrar ou de repente se tornar uma pessoa melhor evoluir consequentemente ajudar na evolução dele porque ou ele vai se afastar ou vai aprender junto com você é provavelmente bom eu acho que é isso né João a gente já falou bastante meus irmãos e irmãs comentem bastante aqui no vídeo bem a opinião de vocês gostaram desse tema a gente vai tentar abordar um monte de questão que a gente tem visto muito nos comentários que precisa ser abordado fora o trabalho com o pai Joaquim que vai vir essa semana além desse vídeo a questão das velas e a opinião de vocês ajuda a gente muito para tentar sanar o máximo possível das dúvidas a gente lê os comentários a gente precisava pelo menos uma vez por semana fazer esse bate-papo né para poder às vezes o pessoal faz uma pergunta lá que é pertinente muito que nem do meu amigo hoje pra legal como é que eu faço para ser Exu então tudo conforme a evolução né tem o seu procedimento cada um tem o seu caminho tá certo então Fê meus irmãos e irmãs muito obrigado não esqueçam de deixar o seu like se você gosta daquilo que está sendo feito aqui seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilíbrio de vocês e compartilhem esse vídeo vamos ajudar esse canal a crescer para que essa palavra de repente chegue alguém que está precisando ouvir muito axé pra você meus irmãos Fernando se despede eu vou me despedir vou pedir pelo amor de Deus para vocês clicarem no sininho ali e também no inscrito tem muita gente que não está inscrito ainda gente às vezes não sabe nem se inscrever mas faz o cadastrinho lá e você vai vai estar sempre conectado pra gente e nosso canal precisa crescer precisa crescer e muito precisa aumentar esses números para tentar trazer um pouco mais não somente da palavra que a gente acha certa e traz com muito carinho mas também a palavra da espiritualidade para que nós possamos levá-la para cada vez mais pessoas então Fernando muito obrigado pelo auxílio a esse trabalho meus irmãos e irmãs muita axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz e até o próximo tchau Legenda por Sônia Ruberti